Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, terça e quarta são os dias que eu faço feira em casa. Porque as verduras estão mais baratas nos mercados e nos sacolões. Final de semana é muito ruim pra comprar, eu geralmente compro no Marte Minas, que é onde faz promoção as verduras no final de semana. Mas tem um mercado aqui perto de casa que chama Super Maxi, e eu gosto de comprar muito nele, que é as coisas são de qualidade. Então hoje eu vou mostrar pra vocês as verdurinhas que eu vou comprar aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá o seu like aí e vem comigo pro vídeo. Esses dias começou a ficar frio aqui, né? Em Uberlândia. Tá chovendo muito, então eu tô fazendo sopa, calda à noite, e as coisas que esquenta melhor à noite. Batata tem em casa, mas precisa de outras verduras. Vou mostrar os preços pra vocês, como tá aqui. O tomate esteve super caro esses dias, né? Mas hoje tá, ó, R$2,99. Esse não é o meu tipo de tomate preferido, eu prefiro o carlin. Mas eu vou levar esse aqui mesmo. O limão tá super em ponta, e ó, estão uns limões bem grandes. Tudo de bom, limão assim. Vou levar bastante. Cenoura, eu sempre gosto de comprar nesse preço, R$1,99. Tem cenouras bonitas. Cebola, R$2,99. Vim comprar também leite condensado pro Bruno, tá de promoção, ele ama esse leite condensado. E tá com preço ótimo. Vou levar R$30. Pronto, o mercado já foi. Comprei poucas verduras, quando eu cheguei em casa eu mostro pra vocês, mas consegui sair com o leite condensado de promoção. Que era o mais importante, na verdade. O leite condensado é importante porque é fruto do trabalho do meu marido, né? Então, precisa muito de leite condensado lá em casa. E quando eu acho de promoção, a gente tem que correr pra comprar, porque acaba rapidinho. Eu peguei a metade do que tava lá, então não sei se vai ter mais no estoque depois pra repor, pra promoção da semana inteira. Mas é isso, agora eu vou no outro mercado e aí quando eu finalizar tudo eu mostro tudo pra vocês. Cheguei no segundo mercado, agora eu tenho que ir super rápido, porque eu acabei de sair do trabalho. Mas o mercado fecha às 18 horas e já são 5h10. Então eu vou lá rapidinho e já saio aqui e falo com vocês. Amo o preço da couve, alface e cebolinha aqui no Marte Minas. As couve estão grandes, as cebolinhas que não estão muito bonitas, mas mesmo assim eu vou levar porque elas são bem fininhas igual eu gosto. Essa daqui não tá muito organizada não, mas vou colocar ali no porta-malas e eles nem me deram sacola, porque não tem. Então, vou guardar no porta-malas assim mesmo. Chega lá em casa, eu pego a sacola e vou levando ela pra dentro. Sigo eu pagando mico, né? Mostrando o vídeo pra vocês aí, falando que o povo não tinha me dado sacola. Na hora que eu vou guardar os treinos no carro, a sacola tava em cima do ovo. A menina colocou no meu carrinho e nem me falou nada. E entrei no carro correndo, por isso tô assim abaforida, sei lá. Gente, vocês acreditam que aqui em cima assim no Marte Minas tem um tablado, né? Um tablado não. Um toldo que fica em cima dos carros. E o meu carro tá entre a parte que tem o toldo e a parte que já não tem nada. De repente, eu só vejo sair um tanto de sementinha e um desespirro quando eu tava fechando o porta-malas. Eu olho pra cima, tinha uma pomba cagando. Ai! E ela quase cagou em cima da minha cabeça. A sorte que eu fui fechar o porta-malas. Se eu não tivesse fechado o porta-malas, se eu não tivesse inventado de abrir ele, ela tinha cagado na minha cabeça. E ela continuou lá em cima. Ai, eu entrei no carro apavorada. Ela cagou em cima do cara todinho. O carro tá imundo e o carro dele é preto igual o meu. Foi por pouco essa. Ah não, gente. Ainda bem que não pegou em mim. Agora eu deixei pra casa, que eu tô cansada. Chegar lá, eu mostro tudo pra vocês. E vou dar umas dicas pra vocês de questão de comprar a verdura, quando aproveitar pra comprar. E aí eu falo pra vocês. Até lá. Acabei de chegar aqui em casa e já organizei tudo aqui na mesa pra vocês verem. Tô morrendo de calor, já até prendi esse cabelo aqui, porque eu corri demais. Vou mostrar preço um por um pra vocês. A começar aqui pela cartela de ovos. O ovo, por causa da quaresma, subiu bastante, né? Esse ovo aqui é dos ovos antigos. Aí eu comprei uma cartela de R$30,00 por R$14,99. Ela tava custando R$16,00. Diminuiu um pouquinho, né? Você tem que aproveitar pra comprar. No final de semana tava mais caro. E esses ovos do Martimina são ótimos. Comprei essa caixa aqui de creme de leite. É da marca Jussara. O Bruno usa muito, né? E o uso dele tá acabando. Cada creme de leite saiu por R$2,25. E a caixa saiu a R$60,00. Então saiu muito em conta. Aqui vem 27 unidades. Comprei esse suco aqui lá no Supermax. Ele é de 1 litro. Laranja. Sem conservante nenhum. Ele é integral. Muito gostoso. É da Natura Citrus. Eu gosto muito dele. Ele saiu R$7,29. Comprei essa torrada. Torrada, gente, tem que ser balduco. As outras... Eu não gosto do sabor das outras. Então, aqui não tinha muita coisa de preço, não. É porque eu queria comprar e tava faltando aqui em casa. Ela saiu por R$3,39. Doritos de 84 gramas. O Bruno gosta muito. Eu achei que ele subiu bastante. Ele tá custando R$6,80. Eu não gosto muito de comprar ele no Martiminas. Eu prefiro comprar ele no Mineirão. Mas não compensa o deslocamento pra comprar só esse daqui. Porque eu não gosto muito dos produtos do Mineirão. Eu acho lá muito... O supermercado é muito sujo. Então, eu prefiro comprar no Martiminas mesmo. Pipoquinhas. Da Queroz, que é ótimo. Comprei duas. Sempre dá vontade de comer um docinho, né? Assim, uma pipoca doce. E cada uma delas saiu R$1,59. 30 leite condensado C.000. Cada um saiu R$3,99. Eles, ao todo, saíram R$119,70. Compensa demais. Vai ser uma economia boa pra gente. Porque o leite condensado, mais simples assim. Leite condensado mesmo. Não mistura láctea. Porque a gente usa leite condensado. Tá custando uns R$5,00. Pisnaguinha. Essa daqui é da ProSabor. Ela saiu R$3,69 no Martiminas. Os outros lugares, eu só acho ela acima de R$5,00. Meio repolho. Na verdade, de 1 quilo. E 100 de repolho. Ele tava R$1,99 o quilo. E saiu R$2,20. Olha o tanto de repolho, gente. E ele tá verdinho. Isso é ótimo pra colocar em sopa. Pra comer refogadinho. Salada. Tudo de bom. Uma manteiga. Dessa de 200 gramas. Ela saiu R$7,00. Limão. Nossa, eu quero até ver quanto que eu comprei de limão. Gente, ó. Lá vai a dica. Limão é sempre bom você comprar com a casca lisinha. E dá uma apertadinha pra ver se ele tá molinho, tá? Pra ver se vai ter caldo. Se tiver muito duro, não compra não. Os limões lá do Supermax tava bem grande, como eu mostrei pra vocês. E eles tão todos, ó, molinhos. Mas é sempre bom ver se na casca não tem uma mancha amarela clarinha. Que é um sinal de que tá apodrecendo, tá? Aqui tem, mas tá vendo? Mas não tá apodrecendo. Isso aqui é só a mancha mesmo. Mas tem mancha de podre. Você vai saber identificar na hora. Aqui eu comprei um quilo e duzentos e quarenta e cinco. Tava um e noventa e nove o quilo, deu dois e quarenta e oito. Super barato. Comprei a couve no Marte Minas, um e noventa e nove. Aqui debaixo da couve tá a cebolinha. Paguei um e noventa e nove também. A cenoura, quanto que eu paguei no Supermax? Eu comprei setecent e oitenta e cinco gramas. Tava um e noventa e nove, paguei um e cinquenta. E olha o tamanho das cenouras. Muito grande. Aqui tem cebola. Eu só tô tendo cebola roxa dentro da geladeira, então eu comprei cebola branca. Ela tava com preço bom, dois e noventa e nove. Eu comprei uns quatrocentos e oitenta gramas, saiu um e quarenta e quatro. Comprei também de tomate, um quilo e trezentos e setenta, saiu quatro e dez. Aqui deve ter dez tomates. E esse tomate achatadinho, porque ele é bom, sabe o que é bom pra fazer? Açaí no forno, tirar a tampinha e rechear com alguma coisa. Fica muito bom. Chuchu. Nossa, fazia tempo que eu não encontrava chuchuns bons mesmo. Faz tempo que a gente não come. Então esse tava um e noventa e nove quilo, eu comprei quase um quilo, saiu um e oitenta e oito. Tem três chuchus grandes. Também fui lá na padaria e achei essa farinha de rosca aqui. Um e sessenta e sete é bom. É, porque a farinha de rosca, geralmente, quando eu uso, eu já descarto. Então quando é de pão assim, ó, melhor ainda pra empanar o bife, é ótimo. Comprei dois Limpol, detergente. E o mais engraçado, eles são diferentes. A tampa deles são diferentes. E esse daqui tá vazando. Fiquei morrendo de raiva na hora que eu peguei a sacola lá de fora. Mas eu vou colocar ele pra usar primeiro. Cada um saiu um e setenta e nove. E água sanitária, não é a marca que eu prefiro, mas eu tô precisando de mais. A minha acabou, não posso ficar sem. Ela foi três e noventa e nove. Agora, o repolho, eu evito comprar inteiro. Eu gosto de comprar assim mais da metade, porque repolho, ele pode perder mais rápido, né? Então, eu gosto de comprar assim na metade, pra mim ver ele por dentro, pra ver como é que ele tá. E olhar se as folhas de fora aqui, ó, tão bem verdinhas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra dar dica aqui pra vocês. Ah, os ovos. Eu já falei lá no meu Instagram uma vez, mas eu sempre olho a cartela por baixo. E eu dou uma cafungadinha nela, tá gente? Eu cheiro. Pra ver se não tem nada perdido. Pode acontecer de ter, mesmo de eu ter feito isso? Pode. Mas, quando você olha por baixo, você evita achar o ovo quebrado. Muitas das vezes tá molhado só embaixo. E você não vê. Fica aí a minha dica. Essas foram as compras. Essas foram as compras da semana de verdura. Vocês viram que eu não comprei nada de carne. Mas, comprei leite condensado pro Bruno e comprei creme de leite. Elas deram R$254,14. As coisas subiram bastante, né gente? Mas, ficou bem mais caro por conta do leite condensado e do creme de leite. Se fosse tirar eles, ia cair bastante. Mas, mesmo assim, vou saber como é que as coisas subiram. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais de mercado, bem dona de casa, do jeito que vocês gostam, que eu sei. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu falei aqui, quiser saber mais dicas sobre como comprar as coisas bem aí pra sua casa e não perder rápido, escreve aqui embaixo nos comentários que eu tô aqui pra ensinar vocês o que eu sei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Obrigada por me assistir. Tchau!